Esta é a minha cidade, é por essas ruas que eu passo todos os dias. É meu trajeto, meu vai e vem, mas sempre passo sem olhar, sem apreciar, sem ver tanta beleza, tanta cor, tanto movimento. Essa cidade tão linda, tão minha, que esteve aí o tempo todo. Só era preciso abrir um espaço, deixar fluir novos ares, novas ideias e finalmente descobrir o caminho de volta. Transporte público, tema central na maioria das grandes cidades no Brasil. São Paulo é o caso mais lembrado. A expressão mobilidade urbana tomou conta dos noticiários e das conversas do dia a dia. Eu acho que devia ter mais um pouquinho ônibus, né, para não andar tão lotado, né? Na zona sul, na zona oeste, não tem esses ônibus elétricos. Enquanto muitos buscam referências mundo afora, aqui mesmo, no Brasil, surgem novas soluções e tecnologias. Uma delas é o transporte público baseado nos ônibus de tração elétrica. Compare, o motor a diesel não chega a 20% de eficiência, desperdicia energia na forma de calor, ruído e vibração. A eficiência do motor elétrico chega a 97%. Tração elétrica, transporte silencioso, confortável e sem emissões de poluentes. E se o assunto é sustentabilidade ambiental, os contrastes são ainda mais evidentes. No Brasil, mais de 70% da eletricidade é gerada por usinas hidrelétricas, ou seja, predomina a geração limpa e renovável. Além disso, os motores elétricos não lançam poluentes na atmosfera. E na questão da mobilidade urbana? Pois é, basta ver onde os trolleybus rodam. Por exemplo, o corredor da Metra em São Bernardo do Campo transporta mais passageiros que muitos metrôs no Brasil. São transportados mais de 7 milhões de passageiros por mês. E é da experiência dos corredores da Metra que nasce todo o know-how da Eletra. A Eletra projeta e fabrica veículos elétricos desde 2000, tendo participado do projeto de fabricação de mais de 350 trolleybus, ônibus híbridos e outros veículos com tração principal elétrica. Sem dúvida, os ônibus elétricos e trolleybus vencem todas as comparações. Mas e as questões das paradas? Quando há interrupções de energia na rede elétrica? E quando não é possível instalar a rede aérea? Porque na hora que eu estou com pressa, eu pego um, ele está andando com a energia, ele corre e tem que parar para arrumar o negócio da energia. E se isso for solucionado? Ah, seria tão bom! Uma das soluções é o uso de baterias de tração, que garantem a operação do veículo mesmo durante uma falha ou ausência da rede elétrica. As baterias de tração da Moura são resultado de várias décadas de pesquisa, desenvolvimento e experiência de mercado. Atualmente, essas baterias têm capacidade suficiente para atender a demanda necessária do veículo e estão plenamente aptas à aplicação com vibração a bordo. Outra solução são os sistemas híbridos, onde o sistema de tração passa a contar também com um gerador conectado ao motor diesel. Neste conceito, já está em circulação o primeiro híbrido BR, feito em conjunto pela Eletra, Mercedes-Benz, WEG e Moura. Os motores de tração, inversores de tração e componentes WEG podem ser fornecidos em uma ampla gama de características, de acordo com as necessidades do veículo, sejam elétricos, híbridos ou trolebus. Dentre as soluções de tração elétrica, o ônibus e seus eventuais corredores são, além de tudo, soluções de menor custo, mais rápidas de serem implementadas e se aproximam em eficiência a outras soluções de altíssimo investimento, como metrôs e VLTs. É solução que atende igualmente a grandes metrópoles, cidades médias e até pequenas, podendo atender as necessidades de mobilidade de todo o território nacional. É mais confortável, né? O ruído é menor e tudo. Não usa nenhuma fonte de combustível que não é renovável e tal, não agrede a natureza. E tem mais novidades chegando. Vem aí uma tecnologia brasileira que pode revolucionar o transporte público urbano no mundo todo. É o eBus. O ônibus movido exclusivamente por eletricidade originada por baterias de lítio, que garantem 200 quilômetros de autonomia. O eBus já está em testes, rodando na extensão Diadema Morumbi, em São Paulo. É uma solução arrojada, desejada no mundo inteiro, que já se encontra em estágio avançado aqui no Brasil. A tendência é essa, se tudo é elétrico, sem fio e sem uso do combustível fóssil. Soluções brasileiras para os maiores desafios das metrópoles do mundo todo. Aqui tem sustentabilidade ambiental. Aqui tem mobilidade urbana. Aqui tem WEG, Eletra e Moura. Eletra e Moura.